O SESI, alinhado às necessidades da sustentabilidade mundial, está replicando os conceitos de seus programas no exterior. A instituição participou, pelo segundo ano consecutivo, da Feira de Sustentabilidade e Consumo Consciente Fala a Cosa Justa, que aconteceu em março de 2013, em Milão, e reuniu um público de mais de 70 mil pessoas. Os italianos foram estimulados a adotar hábitos alimentares mais saudáveis nas oficinas do Cozinha Brasil. As nutricionistas ensinaram as crianças a se alimentarem de forma adequada e o público adulto aprendeu a combater as doenças crônicas. Nós percebemos que essas pessoas têm essas doenças crônicas, principalmente a hipertensão, a obesidade, o colesterol alto. Diabetes, que são as principais doenças que nós estamos lidando neste momento. Desta forma, nós vamos atingir esse público que necessita de orientações especiais, orientações de como combater a doença e de como prevenir propriamente a doença. Nas oficinas, os participantes da feira receberam orientações inovadoras para uma dieta balanceada. A missão para a Itália foi uma oportunidade para articular novas parcerias e trocar experiências. O secretário de Educação de Milão, Francisco Capelli, conheceu de perto a tecnologia do Cozinha Brasil. A equipe brasileira visitou a Milano Restaurazione, empresa que produz refeições para escolas, hospitais e asilos de Milão. A visita à sede da FAO, Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, encerrou a agenda internacional. Além de contar com a participação do SESI numa campanha mundial de combate ao desperdício de alimentos, a FAO quer apresentar o Cozinha Brasil na Conferência Internacional de Nutrição, que acontecerá em novembro. Também está sendo abordada a possibilidade do SESI articular uma parceria entre várias instituições para realizar uma pesquisa sobre desperdício de alimentos no Brasil. O enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes e o combate ao turismo sexual também foram temas apresentados pela equipe brasileira. Uma exposição inédita mostrou fotos e vídeos sobre a realidade de jovens que sofreram violência sexual e tiveram a oportunidade de reconstruir suas vidas no projeto Vira Vida do SESI. Eu acredito que haver avuto a FAO, a FAO, a FAO 2013, esta exposição em SESI, se é stata um salto de qualità para os temas que nós tratamos. A maneira como é sido esposa é bello, porque é um percorso em que você vê as posições, mas é um grande ponto que não é fincione maior entrar, ela pode tocar com o março, então isso sensibiliza muito. O projeto Vira Vida é não apenas a sustentabilidade econômica ou ambiental, mas a sustentabilidade humana é a preservação da dignidade, é o rescate da autoestima de jovens que são abusados de atingiramente e explorados de atingiramente. Legenda Adriana Zanotto